Olá amigos, eu sou Jéssica Biô e esse é o X-Combat. Nossa equipe de reportagem foi até a cidade de Fortaleza, Ceará, para acompanhar de perto o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. O evento foi realizado no Clube Náutico pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, que colocou em jogo 12 cinturões e 70 mil reais em prédios. E aí, curtiu? Então fique ligado que o X-Combat está só começando. Amigos das lutas que nos acompanham no Bandsports, vamos levar até você neste X-Combat, o Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2015. E nessa nossa primeira luta da competição, categoria adulto, faixa roxa, peso pena, o Ricardo Pratis de Malha Preta da Fight Monster Bahia, encarando o Walter Wendel de Malha Branca e roxa da equipe Monteiro de Manaus. E o nosso Paulo Jesus está ao meu lado para comentar e analisar tudo para você. É isso aí, Ivan. O Ricardo Pratis é de Vitória da Conquista na Bahia, um atleta de 29 anos, já foi campeão baiano de Kung Fu, campeão nordeste de Jiu-Jitsu, também já disputou duas lutas profissionais de MMA, derrotou os adversários nas duas competições. Ele faz parte da CT Fight Monster, que é liderada pelo sensei César Profeta, que dá aula de boxe, Jiu-Jitsu e Muay Thai. O Walter Wendel, que é o menino aí com a malha branca e roxa, ele é representante da Associação Monteiro, que é uma equipe grande de Manaus, uma equipe que tem 27 anos, é liderada lá pelo professor Guto Monteiro. São 18 academias lá, é um... Manaus, você sabe, né? Um grande celeiro de atletas. Sem dúvida. Assim como na região nordeste, a gente tem bastante em Manaus, na região norte, também um grande celeiro de lutadores do Jiu-Jitsu e também do MMA. Os dois no trabalho de chão, tentando ali a pegada. O Walter Wendel. Está tentando fazer um trabalho ali na guarda, né? Exatamente a que está na guarda ali, o Ricardo Prats. Vai tentando ali o Walter Wendel trabalhar na movimentação. Não é muito fácil, porque no primeiro momento havia travado as costas o Ricardo Prats. Mas agora tenta de novo a movimentação para fugir justamente dessa guarda do Ricardo Prats, o Walter Wendel. E você destacava sobre essa importante competição realizada no belíssimo estado do Ceará, Paulo Jesus. É isso aí, o ginásio aí, o clube náutico cearense, você tem uma ideia, esse clube, você atravessou a rua, você está dentro da praia. Então o pessoal que viajou a esse evento foram aproximadamente 1.800 atletas, o evento lotou. A CBLP, há dois anos atrás, aterrissou lá no Ceará, em Fortaleza. Os eventos eram menores, dava 80 atletas, 200 atletas. E aí começou a fazer um trabalho e culminou nesse pano americano aí, nesse ginásio maravilhoso que é o clube náutico cearense, um dos clubes mais tradicionais. Está num ponto excelente ali em Fortaleza, Ceará. Aí os dois agora voltam à luta em pé. Aí o trabalho, a tentativa de pegada. Veja como o Walter Wendel tenta ali pegar na nuca, para justamente dar uma desestabilizada na posição. Agora os dois ali, trabalhando a movimentação. Veja como ambos tentam ali a pegada na nuca. Busco as costas, mas foi rápido ali no giro. O Ricardo Prats fugindo. Ele abriu os braços pensando que a arbitragem iria paralisar, mas não paralisou não. É, não entendi por que ele está reclamando. É porque o Walter puxou ele para o centro do tatame, né? Exatamente. Tanto que ele já tinha parado de lutar, mas o árbitro não havia paralisado. Então, é aquela história. É, muita gente não entende. No MMA é só quando o árbitro paralisa, Walter. Muita gente, às vezes, até no MMA foi bom, você está tocado nisso. Às vezes o atleta está batendo. Você viu que o outro atleta está nocauteado, mas ele não pode parar enquanto o árbitro não parar e não der a vitória. Senão o cara levanta e diz, não, não bati. Exatamente. Então tem que esperar. Agora o atleta... Isso até desconcentra, né? O ideal é ele ficar concentrado na luta e esquece o árbitro. Deixa o árbitro fazer o trabalho dele. Mas a verdade é que o Walter Wendel está com uma boa vantagem a seu favor e o Ricardo Prats ali tentou justamente diminuir o ritmo. Foram três pontos ali, né? Três pontos. Ficou reclamando, mas o árbitro corretamente deu a pontuação. Já tentou ali grudar, buscando levar de novo a luta para baixo. O Ricardo Prats, o Walter Wendel não foi na dele. Belo giro. Ele já tentou ali pegar o pescoço, laçar o pescoço do Walter Wendel e o Ricardo Prats. O Walter saiu muito bem. Lembrando para você, essa é a luta no gi. Sem kimono. Já levou uma punição. E agora tentando de novo buscar a nuca ali do Walter Wendel. Ameaçou ali levar a luta para baixo. O Walter apenas observou. De novo ali vai fazendo o trabalho do solo. Ricardo Prats, mas não consegue trabalhar o melhor ataque, uma melhor combinação para tentar pontuar. E nisso, fim de papo, fim de luta. Vamos aguardar o anúncio da arbitragem. Está aí, vitória de Walter Wendel. Vamos acompanhar mais uma luta no X-Combat aqui no Bande Esportes. Essa que é a categoria adulto, faixa marrom absoluto, peso pesado a grande final. O Vitor Hugo Terrinha, de Malha Preta e Manga Marrom, da SAS Fortaleza, ou da SAS Fortaleza, se você assim preferir, vai encarar o seu companheiro de equipe, o William Brito, que está de Malha Preta, também do mesmo time, Paulo Jesus. É, o Vitor Terrinha e o William Brito são alunos da SAS do Ceará. E a determinação da equipe é quando chega na final, dois atletas da academia não tem esse negócio de fechar chave, não. Vai para a final. E cada um ali vai tentar buscar o título. E é isso que eles vão apresentar aí. Aí veja ali como os dois colam praticamente a cabeça um no outro para tentar aquela pegada justamente ali nas costas ou na nuca. Para tentar trazer mais para perto, aproximar mais do raio de ação e aí tentar um trabalho de queda, buscando ali ou as pernas ou quadril, single leg, double leg, às vezes até cinturando. Variar muito do posicionamento. E vão, apesar dos dois serem da SAS, às vezes podem ser de professores diferentes, porque a academia é muito grande, tem muitas filiais. Então necessariamente eles não treinam junto. E agora nesse momento o William Brito por cima, buscando ali travar a perna do Vitor Hugo. Vai fazendo a movimentação, já foi para a posição dos 100kg. Vai fazendo ali a movimentação, mas é rápido no trabalho ali. Está tentando lembrar. Tentou buscar a posição dos 100kg. Se estabilizar vai levar ponto. É, vai ganhar. E olha aí, conseguiu travar. Tenta ali a explosão por baixo, para sair dessa situação incômoda o Vitor Hugo Terrinha. Está ali na posição dos 100kg, mas ainda não conseguiu travar de vez. Agora sim. Agora travou de vez. Está na posição dos 100kg. E a arbitragem vai reiniciar a luta exatamente onde a posição estava, no meio, por aquilo que a gente sempre explica no X-Combat. Quando sai da área de combate, até prezando pela segurança dos próprios atletas, a luta é reiniciada no centro da área de combate. E com essa estabilização, esses três pontos aí, o William Brito... Abriu uma ampla vantagem. Sim. E continua. Fugindo bem, ele tenta colocar na guarda o Vitor Hugo Terrinha, mas não consegue. Porque o William Brito faz um trabalho de movimentação muito rápido, muito bom. É, buscou trabalho na perna, está aí. Encaixou a chave, fim de papo, fim de luta. Vitória de William Brito. Vamos agora trazer para você mais um confronto do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2015. Categoria adulto, faixa azul, peso pena. É o Pedro Dias, de bermuda preta e amarela, da GC Pepei, Fortaleza. Encarando o Carlos Augusto, de bermuda azul, da SAS, de Fortaleza. E o nosso Paulo Jesus também vai analisar essa luta para a gente. Bom, o Pedro Dias é da GC Pepei, né? O Pepei estava lá, é um atleta muito conhecido do UFC. Estava lá, está aguardando o luto, estava com um machucado na mão. Inclusive, o médico dele, o doutor Edelmar, estava lá, dando uma olhada na mão dele. Nós conseguimos testemunhar isso aí. E o Carlos Augusto é da SAS. Vamos ver o que eles vão apresentar, né? São duas grandes equipes aí. Os dois, por enquanto, na luta em pé. Nenhum dos dois ainda tentou trazer a luta para baixo. Buscou ali o single leg, preferiu ali cinturar o Pedro Dias. Fugiu bem ali da pegada o Carlos Augusto. Foi muito rápido o Pedro Dias. No single leg, ele já viu que não tinha condições, já tentou cinturar. Mas também foi muito inteligente o Carlos Augusto fugindo dessa pegada. Os submissos estudam bem, né? Porque para trazer para o chão ali a pegada é muito difícil. Ainda não é que essa malha escorrega um pouco. Você não tem onde muito segurar. E aliás, o Paulo destacou um ponto importantíssimo. Não tem o kimono. Então esse ajuste para tentar levar a luta para baixo numa posição que seja de superioridade é muito mais complicado, é muito mais complexo. Léo só tentando buscar ali a perna. Nesse momento o Pedro Dias. Tentando ali travar de todo jeito a perna direita do Carlos Augusto que se desvencilhou muito bem. Outra vez, ó. Você vê, Ivan, quando ele bota a perna ali para tentar pegar uma chave de pé, pode dar mole e o atleta acabar pegando as costas dele. Exatamente. Isso acontece muito. Olha lá, olha lá, ó. Exatamente o que o Paulo destacou. Olha o que fez o Carlos Augusto. Tentou ser mais rápido pegar ali a perna do seu oponente, mas rapidamente o Pedro Dias já buscou as costas. Vamos ver. Faz ali o trabalho, vai tentando buscar as costas o Pedro Dias. Situação delicada para o Carlos Augusto. Mata-le-ão encaixado. Agora é questão de tempo, hein? Agora é questão de tempo. Mata-le-ão encaixado. Vamos ver. Aí você vê a pontuação dada pelo árbitro. Vai terminar. Já não tem mais como sair. Deu tapinha. Fim de papo. Fim de luta. Vitória de Pedro Dias. Da GCPP em Fortaleza. Vamos agora para o comercial. E no próximo bloco você vai conferir os melhores combates de kimono que rolaram no campeonato pan-americano de jiu-jitsu profissional. Estamos de volta. E confira agora três finais que levantaram a galera no campeonato pan-americano de jiu-jitsu profissional diretamente de Fortaleza, Ceará. Vamos agora acompanhar no X-Combat mais um confronto. Categoria adulto, faixa preta, absoluto, peso leve, a grande final. O Thalisson Soares de kimono preto da Chequemate do Rio Grande do Norte. Reencarando o Felipe Sabino de kimono branco também da Chequemate. Essa luta já com o kimono. São dois atletas da Chequemate, uma equipe muito grande. O Sabino é da Chequemate do Rio Grande do Norte. O Thalisson Soares eu não sei qual que é a Chequemate dele. Porque tem Chequemate no mundo inteiro. Eles não informaram aqui. Mas o Thalisson Soares é um atleta de 27 anos e é o maior campeão invicto dos absolutos da CBLP. É um menino que luta já na CBLP há bastante tempo. Tem o tricampeonato brasileiro. É campeão pan-americano e campeão mundial. Ah sim, aqui vem a informação que é um atleta da Cidade Areia Branca do Rio Grande do Norte. É um lutador de MMA com 11 lutas em seu card, sendo que tem 9 vitórias, 2 por nocaute e 7 por finalização e 2 derrotas. Por finalização também. Então um atleta muito experiente o Thalisson Soares. Vamos ver aí o que eles apresentam no jiu-jitsu. Lembrando, Ivan, que essa luta aí é a final do adulto preto da leve final. Tá valendo 3 mil reais em dinheiro, mais o cinturão, né? Que foi distribuído lá pela CBLP nesse evento. Falou um total de 70 mil reais em prêmio no pan-americano. Tá aí o nosso Paulo Jesus informando pra você. Importante premiação em destaque. Nesse confronto entre Thalisson Soares e Felipe Sabino, ambos do Rio Grande do Norte, ambos da equipe Checkmate. Aí os dois tentam ali, aquele meio 50-50, só que deixou ali a perna livre. Nesse momento o Thalisson Soares mais rapidamente conseguiu se desvencilhar. Já buscava ali uma chave de perna, um trabalho ali, quem sabe até uma chave de tornozelo. Felipe Sabino, mas fez muito bem o giro Thalisson, se livrando dessa tentativa de pegada. Olha aí, ó, de novo, ó. Como tenta ali de trazer pra luta no chão. Mas ali tem um complicador, Paulo, porque a gente viu o Felipe Sabino tentando ali grudar com a perna direita e trazendo pra guarda. Se o Thalisson não entra nessa pegada, nessa tentativa de ataque e consegue cair numa posição muito boa, pode fazer um trabalho ali no solo, pra uns 100 quilos, trabalhar ali na montada. Agora ele tá trabalhando pra tentar pegar as costas ali e buscar uma finalização. Tanto que vai tentando ali se livrar. O árbitro ali, Cláudio Domingos, que é o diretor de arbitragem da Confederação Brasileira dos Profissionais, é que tá arbitrando essa luta aí. É um árbitro experiente, faixa preta, sexto grau. É muito calmo, ele já deu uma vantagem ali pro Thalisson. E o Felipe Sabino quase teve problemas aí no momento, que deixou as costas ali pra uma tentativa de ataque. A sorte é que o Thalisson não conseguiu pegar. O Thalisson é um atleta perigoso, mas o Sabino sabe também o que tá fazendo, ele tá defendendo bem. Tanto que, olha só, ele tenta fugir dessa posição pra optar por uma nova tentativa de ataque, uma nova tentativa de trabalho no solo, o Thalisson. Mas o Felipe também é muito ligeiro, dois grandes lutadores dando um grande espetáculo que você vai acompanhando aqui no X-Combat, na tela do Bande Esportes, Paulo. É, você tá vendo aí o berimbolo, né, o famoso berimbolo. E eles estão... Vamos ver, o Thalisson agora tá olhando aí pro placar, levou mais uma vantagem. E como os dois têm um nível muito alto, aí tem aquela hora da luta, você observa que vai chegando da metade pro final, já vê que você tem a vantagem, tá numa posição em que você pode gastar mais o relógio. Tá valendo o dinheiro, tá valendo o cinturão, o atleta tem mais cuidado. Começa a pensar nos 3 mil, no cinturão, na vitória, na grande vitória nessa final. E também, né, isso, a repercussão, né, porque você sabe que você tá sendo filmado, vai passar na Bande Esportes, é muita coisa de jogo hoje no Jiu-Jitsu, e o Jiu-Jitsu não tava acostumado com isso, com essa exposição, né. Então os meninos... Ele chegava no Rio Grande do Norte com um título desse aí, ele... Para em carro aberto, se bobeia, hein. Sim, qualquer menino desse, e consegue muito apoio, patrocínio. Olha, vai tentando buscar trabalho, a perna direita, do Thalisson Soares ou Felipe Sabino, só que o Thalisson viu que em pé poderia sofrer ali uma tentativa de chave. Já voltou pro chão, os dois tentam ali o trabalho no solo. O Sabino se defende muito bem também, não tá dando espaço. Quando o Thalisson tenta, o Felipe já volta pra sua posição de defesa. Você vê que o Thalisson já tentou várias coisas ali, tentou pegar pé, tentou pegar as costas. E já se movimentou ali, posição horizontal, vertical. Agora ele estabilizou 4 pontos ali. É, tá ali na posição dos 100 quilos, ainda não estabilizada. Pode ir pra montada, não. Buscou inverter de lado. Trocou de lado. É, agora ele tá na posição bem confortável no placar, né. Já tá com 3 vantagens, 4 pontos. Vai gastando o relógio agora a seu favor. Agora a pressão psicológica tá toda em cima do Felipe Sabino. E aí ele trava o braço direito do Felipe. Trava também ali o peito do Felipe e o Thalisson Soares. Agora o Felipe tem de tentar ir pra cima, não tem outra opção. E ainda pegou uma vantagem ali já saindo, né. De novo, agora é a hora do Felipe atacar. Não sei se vai dar tempo. O Felipe utilizou muito bem a sua estratégia defensiva, mas quem pontuou foi o Thalisson. O Felipe agora, o tempo que ele tem, ele vai ter que tentar uma finalização. É, mas nessa posição fica muito difícil. Tanto que o Thalisson de novo, ó. Parte pra posição dos 100 quilos, ganha mais pontuação. E tá aí. Fim de papo, fim de luta. Vamos. A decisão do árbitro, mas ficou evidente. A vitória do Thalisson Soares. Entrando ali o presidente da confederação brasileira, o professor Francisco Sá. Vai entregar o cinturão. E tá aí. Vai entregar o cinturão para Thalisson Soares. Thalisson Soares é o vencedor, venhador do cinturão. Mais 3 mil reais em prêmio, Ivan. E a premiação de 3 mil reais. É a premiação. E as mãos do presidente da CNRT, Sazinho. É o X-Combat na tela do Band Esportes, trazendo as lutas do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2015. Essa categoria adulto, faixa roxa, absoluto, peso leve e também grande final. Marlos Salgado de Kimono Azul da Saz de Fortaleza, encarando o Bebeto Oliveira de Kimono Branco da Garra GF Team de Fortaleza. E o nosso Paulo Jesus analisa pra você. Essa é uma luta bastante equilibrada, final do absoluto roxa leve aí. O Marlos Salgado eu já conheço há bastante tempo. Ele é um cara novo, mas ele foi o primeiro cearense a ganhar um título mundial em Abu Dhabi. Ganhou o título mundial em Abu Dhabi, o Marlos Salgado. Perfeição tradicional, hein? É, na região Nordeste ele já foi campeão várias vezes em campeonatos estaduais. Inclusive tem título mundial. Ou seja, um atleta muito experiente. E o Bebeto Oliveira também é um atleta experiente. Foi campeão mundial pela CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, esse ano, 2015. E tá atrás do cinturão da CBLP. E uma premiação que ele não conseguiu conquistar ainda. E olha só, já vai tentando ali a imobilização. Vai travando ali o braço esquerdo nesse momento do Bebeto Oliveira. Grudado ali nas costas do Bebeto nesse momento o Marlos. E o Bebeto tem esse apelido aí que se você prestar atenção ele é parecido com aquele jogador Bebeto. É verdade, a cara do Bebeto. Por isso que ele tem o apelido de Bebeto. A cara do Bebeto. Mas o Bebeto vai tomando um suador, uma pressão danada do Marlos Salgado. Travou ali as costas com as pernas. Buscou de novo, olha só. Vai mantendo desde o início, uma pressão absurda. Bebeto vai ter que tirar um coelho da cara. Olha aí, ameaçou ali dar o tapinha. Não, na verdade ele tentou pegar. Sei lá, né? Ficou confuso. Eu vi três tapas. A sorte que o Domingos não viu. Eu vi uma ameaça de tapa. E o Miguel passou a mão ali no joelho pra tentar pegar o kimono. E continua, olha só a pressão. Não sei não, acho que é questão de tempo pra vitória do Marlos. Tá aí. Arbitragem paralisa. Não teve jeito para o Bebeto Oliveira. O Marlos Salgado que fez um belíssimo trabalho de chão. A luta inteira grudada nas costas do Bebeto. Era questão de tempo e o tempo veio. Vitória de Marlos Salgado. De kimono azul em destaque pra você. E agora vai receber ali o cinturão. O Marlos Salgado. Marlos Salgado. Mais um confronto na tela do Band Esportes. Categoria adulto, faixa preta. Pluma. Grande final. O Exley Cruz. Kimono branco da Atos Jiu Jitsu. Encara do Robson Oliveira. Kimono azul da Gracie Barra. Paulo Jesus. O Exley é um atleta que eu conheço há bastante tempo. Tem dois títulos mundiais. Já tem dois bicampeão brasileiro. Tem dois títulos do Pan-Americano. É campeão europeu. Campeão sul-americano. É um atleta bastante conhecido. E também já foi campeão no ADCC. É um atleta de ponta da equipe do Ramon Lemus. Que todo mundo conhece. Que é o Jiu Jitsu lá do Anderson Silva. E coisa e tal. O Robson Oliveira é um atleta da Gracie Barra. Já é. Também é conhecido. É bem competitivo no cenário do Nordeste. E essa luta promete ser bem disputada. São dois atletas. Vão fazer um show aí. Não vão dar mole não. Ah, olha a perna dando sopa ali. O Exley vai tentando o trabalho na chave. Travou de novo. Conseguiu livrar ali a perna direita. Ele agora tenta buscar ali o tornozelo. Vai tentando a chave ali na imobilização. Gira. E se defende como pode o Robson Oliveira. Um bom começo do Exley Cruz. O Robson Oliveira estava tentando fazer um berimbolo ali. Mas não deu muito certo ainda. O atleta da Gracie Barra. E aí os dois no trabalho de chão. O Exley começou muito bem esse confronto. Vai ali continuando. Na pegada. Não pode pegar ali. Tanto que o árbitro deu ali os três tapinhas. Não pode pegar na borda da calça. Ele pode pegar na calça em si. Sim. Faz parte do Kimono. Mas não ali na borda da calça. Por isso que você viu o árbitro dando ali os tapinhas. Ele está tentando pegar as costas, mas... Está difícil. Agora é a vez de tentar ficar por cima o Robson Oliveira. Faz o trabalho ali de perna para tentar justamente travar a perna direita. O Exley Cruz consegue. Continua ali no chão. Faz a movimentação. Ambos são muito rápidos. Mas eu gostei do trabalho de chão do Exley Cruz nesse momento. Foi muito rápido, muito ligeiro. Já fez a transição. Buscou as costas. Vai para a tentativa da finalização. Veja ali como ele vai girando, vai tentando ali com a perna direita justamente travar o braço direito. Está aí. Três tapinhas. Até mais do que três tapinhas que foram dados. E vibra o Exley Cruz da Atos Jiu-Jitsu, vencedor do confronto. Mais um título do Pan-Americano para ele. Abraça ali o seu adversário. E aí manda o seu recado. E vamos agora para o comercial. Mas fique ligado, pois no próximo bloco vamos conferir mais finais valendo o cinturão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. Olá amigos, estamos de volta. E nesse bloco, três cinturões em jogo. Quem venceu? Você confere agora na tela do X-Combat. Esse é o X-Combat na tela do Band Esportes para você. O seu programa de Jiu-Jitsu que você sempre curte conosco. E hoje em destaque o Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2015. Vamos levar mais uma luta. Este que é o confronto entre o Maxson Silvério, da equipe Cheque Match, encarando o Bruno Leandro, da BLEC. Categoria Master, faixa preta, absoluto, livre. É a grande final, a grande decisão. Paulo Jesus. O Bruno Leandro, da Academia Black, ele já é um campeão mundial, foi campeão da Copa do Mundo em 2004, na Bahia. É um integrante da seleção, já foi integrante da seleção cearense de judô entre 2000 e 2003. Fez seletiva da DCC na Croácia e ganhou a categoria absoluta. Oito vezes campeão cearense, seis vezes campeão do Norte e do Nordeste. Essa Academia Black, ela foi fundada em 2010. E ela tem esse nome porque são dois amigos. Um é o Bruno Leandro e o outro é o Eduardo Cunha, por isso que é Black. Ah, o Bruno, é BLE, Bruno Leandro e Eduardo Cunha. O Maxson Silvério é da Cheque Match, que é uma academia conhecida no mundo inteiro. Eu não tenho muita informação sobre ele, então vai ser uma surpresa aí, vamos ver. Pra mim, pelo título, pelo que eu conheço, o favorito aí é o Bruno Leandro. Só lembrando pra você, pra ajudar na diferenciação, o Maxson Silvério tem o kimono azul num tom mais escuro. Tanto que você vê em destaque, na parte de trás, ali a marca da Cheque Match. E, num azul mais claro, o Bruno Leandro, da equipe Black. E até também dá pra você diferenciar nas faixas. É faixa marrom o Maxson Silvério e usa também a faixa verde e amarela, mas ele é faixa marrom de Jiu-Jitsu. E faixa preta o Bruno Leandro. Não, são faixas pretas, os dois são faixas pretas. São faixas pretas? São. É que a cor ali tá, é a faixa muito usada. Ah tá, então de tão usado... Às vezes eu vou entrevistar um atleta e eu erro também. De tão usado, então a faixa preta ficou marrom essa aí do Maxson Silvério. Mas dá pra diferenciar bem ali pela faixa verde e amarela ali. É, aí dá pra ficar mais fácil. E até no tom mais escuro do uniforme do Maxson Silvério. E o vampiro assinante se localizar, sempre o kimono mais escuro, ele vai ser o kimono que tem aquele punho verde e amarelo no árbitro. Perfeito. Então você vê que tem um tom mais escuro, ele pegou... Como os dois são azuis, né? Um azul, ele não é preto aquele, mas é um azul escuro. Então, pra não dar uma confusão, eles colocaram a faixa verde e amarelo ali no... No nosso Maxson Silvério aí. Mas se tiver lá um kimono branco e um azul, sempre o punho vai ser no kimono mais escuro. Aí o assinante consegue se localizar bem aí e vai aprendendo mais uma coisinha da regra. Tanto que quando o árbitro, ele aponta com o braço que está justamente com ali o pulso verde e amarelo, a pontuação é nesse momento pra quem está com a faixa verde e amarelo, o Maxson Silvério. E vai continuando o trabalho ali por cima o Bruno Leandro, sem muitas dificuldades. Vai ali tentando fazer o reloginho, o giro. Posição Norte-Sul nesse momento. Tentando ali travar o pescoço, agora já varia pra posição dos 100 quilos. Três pontos ali pro Bruno Leandro. Pontuação importante, hein? Lembrando, assinante, que essa luta é no Master, é faixa preta. Então é livre, não tem aquela divisão de até 7,5, acima de 7,5. Daí vocês podem ver a diferença de peso ali, quando estiverem em pé. E tá valendo o cinturão aí na Master, né? Como são atletas mais experientes, você vê que eles vão valorizar cada posição ali, né? E ele se mantém ali, o Bruno Leandro, na posição justamente dos 100 quilos. E vai girando, vai se movimentando. Tenta ali a explosão, o Maxon Silvério pra sair dessa posição. Conseguiu se livrar da posição de superioridade que tinha o Bruno Leandro. Agora os dois voltam à luta em pé. Essa ali, quando eles estão cabeça por cabeça, eles vão tentar uma posição de... Pode tentar alguma posição de queda ali, ó. Segurar no cotovelo. Por isso que eles ficam, às vezes, rodando assim nessa posição. Olha lá. Fazendo o xadrez humano ali, né? E tenta de novo trazer a luta pra baixo o Maxon Silvério. Trouxe pra guarda. Tá na guarda nesse momento, o Bruno Leandro ali tranquilo. Tem uma pontuação importante ao seu favor. Tenta ali pegar nas mangas do kimono do Maxon Silvério. Você vê a movimentação do braço direito ali do Maxon pra justamente se livrar. o que ele conseguiu fazer. Tentou ali na fuga de quadril sair um pouquinho da posição. Foi rápido agora na movimentação. Tentou ali buscar travar a perna direita do Bruno Leandro. Mas muito astuto, muito ligeiro. O Bruno Leandro em não cair nessa história, não cair nessa situação. Aí a luta mais uma vez paralisada e reiniciada no centro. Do Tatano. Já havia saído ali da área de segurança. Você vê ele travou, tentou, puxou pra baixo. Agora é a vez do Bruno Leandro tentar. Mas quem tá por cima nesse momento é o Maxon. Fim de papo, fim de luta. Vamos, então, para a decisão da arbitragem. E tá aí, vitória de Bruno Leandro, da equipe Black. Recebendo aí o cinturão. Quem tá entregando o cinturão aí é o secretário de esporte de estado do Ceará, o Emanuel Simões. Olha lá, o prêmio de dinheiro tava no bolso dele, agora que ele lembrou. Mais a premiação em dinheiro aí. R$ 800, se não me engano. R$ 800, se não me engano. Mais uma luta do X Combat pra você. Categoria adulto, faixa marrom, absoluto, leve a grande final. E é o pica-pau, kimono azul da Grace Barra de Fortaleza. Encara Aleph Brito, de kimono branco da Zenit. Nosso Paulo Jesus analisa mais esse confronto aqui no X Combat, no Band Esportes. Essa luta é muito difícil saber quem vai ganhar. O pica-pau, esse que tá de kimono azul, é um atleta brilhante. É árbitro de jiu-jitsu, conhece a regra, muito bem preparado. Se movimenta muito bem e rápido, como você pode ver. É muito respeitado lá no Ceará. E o Aleph Brito, é um atleta do Maranhão. É aluno lá, inclusive, do presidente da Federação do Maranhão, que é o Elton Menezes. E ele tem diversos títulos. Ele sempre tem uma rivalidade entre os dois. Eles sempre batem, são o mesmo peso. Cresceram no esporte junto. Porque ele tem um evento grande, a chance dos dois virem pra final é muito grande. Não teve jeito. Rapidinho, rapidinho. A Aleph Brito, de kimono branco da equipe Zenit, pra alegria da torcida. Presente ao Ceará, acompanhando este grande evento. Foi muito rápido e muito astuto. É uma surpresa o Pica-Pau perder essa luta. Você vê como é que a rivalidade entre os dois, mas eles são amigos, né? A torcida torcendo ali, tem suas torcidas. O Pica-Pau, tipo, machucou a perna esquerda ali. No momento da Charlo, trabalha ali. De sol, tá aí. Vitória do Aleph Brito, recebendo o cinturão. Faz mãos aí do Cláudio Domingos. É o X-Combat levando mais um grande confronto pra você. Eduardo Melo, da Carson Grace, de Pernambuco, encarando o André Polvo, da Polvo Team do Ceará. Paulo Jesus. A Academia Carson Grace é super tradicional, do grande mestre Carson Grace. Lá em Pernambuco, ela é bem tradicional. E geralmente o pessoal de Pernambuco, quando vão ao Ceará lutar, eles sempre levam. Eles são muito bem preparados lá. E o André Polvo, ali da Polvo Team, que é uma equipe cearense, né? Ela não ainda... Tá surgindo o cenário, eu não sei se ele tem filiagem de outros estados ou fora do Brasil. Pra você diferenciar quem tá com a faixa toda preta, é o André Polvo. E já tá pegando... Nesse momento, Eduardo Melo, com a faixa verde e amarela, Eduardo Melo já vai ali, laçando no triângulo. Cadeado bem fechado, tá aí. Triângulo muito, mas muito bem encaixado. Posição estabilizada, foi questão de tempo. Os três tapinhas. E a vitória de Eduardo Melo. Muito rápida essa vitória. Você vê aí a vibração do lutador da Carson Grace, de Pernambuco. E vamos agora ter o anúncio da arbitragem. Tá aí pra você, Eduardo Melo. O vencedor. Hora e vez das mulheres em destaque no X-Combat. Categoria adulto, feminino, faixa azul, peso P na grande final. Rafaela Freitas, kimono branco da Garra GF Team de Fortaleza. Encara Jéssica Mirtes, kimono azul da Grace Barra de Fortaleza. Paulo Jesus analisa a nossa primeira luta feminina no programa. A CBRP tem investido bastante na categoria feminina, né. Pra poder aumentar o número de mulheres. Na faixa preta tava valendo uma premiação boa em dinheiro. Essa aí é uma luta da faixa azul. Duas atletas, né. Uma da Garra GF Team, que é uma equipe forte lá do Ceará. E a outra da Grace Barra. Vamos ver aí o que vai acontecer. As meninas geralmente têm mostrado lutas boas, né. Ambas ali na luta em pé. Estão se estudando ainda ali. Como a menina tem pouca luta, elas talvez não tenham visto uma luta lutar, né. As boas tentando trabalhar ali na pegada. Você observa como a Jéssica Mirtes já tentaria pegar. Mas já buscou as pernas. Mas deixou as costas livres. Olha o Mata Leão. Mata Leão encaixado da Jéssica Mirtes. Vai girando ali junto com a Rafael Freitas. Já consegue uma pontuação importante. E não sei não, hein. É questão só de um leve ajuste. Foi o que aconteceu. Um ajuste ocorreu. Mata Leão encaixado. Você vê ali a Rafael Freitas até um pouquinho zoos ali. Ela esperou demais pra bater. Ah, e tu... Não sei nem se ela bateu. Eu acho que o árbitro parou. E é muito importante agora o árbitro atento. Sem dúvida, o árbitro inteligente e esperto paralisou a vitória da Jéssica Mirtes, da Grace Barra de Fortaleza. E vamos agora pra um breve intervalo comercial. E daqui a pouco eu volto com mais combates do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. Olá amigos, o X-Combat está de volta. E nesse último bloco, mais finais valendo o cinturão da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Vamos agora acompanhar aqui na tela do Ban de Esportes. Categoria sênior, faixa preta absoluto, livre, a grande final. Sávio Montenegro de Kimono Preto da GCPP em Fortaleza, encarando o Sueldes de Araújo de Kimono Branco da equipe BFC. Mais uma luta do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2015, que você acompanha aqui no X-Combat, na tela do Ban de Esportes. Paulo Jesus analisa. E vamos, o Sávio Montenegro, um atleta que eu conheço bem. Ele é muito forte, muito forte. Ele é aluno do PP, da GCPP. E ele também é um lutador de MMA. Ele tem um card com oito lutas, sendo que tem seis vitórias, quatro por nocaute, duas por decisão e duas derrotas. Inclusive, o Sávio, ele está tentando o cinturão. Essa luta aí está valendo o cinturão do sênior. O Sávio vem tentando o cinturão há algum tempo. E ainda não conseguiu. É um título que ele está fazendo questão de ganhar. Então, é muito interessante a gente ver essa luta. O Sueldes Araújo é da BFC do Ceará. É um atleta que eu não conheço muito, muito tempo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos ver o que o Sávio, se esse ano ele consegue desencantar e levar o cinturão, que ele faz muita questão. Está aí o nosso Paulo Jesus analisando para você. Sávio Montenegro e Sueldes de Araújo. Aí fazendo o trabalho por cima o Sávio e o Montenegro. Já ali buscou as costas do Sueldes de Araújo. Veja como ele faz ali a movimentação. É muito rápido ali no trabalho. Já estava tentando ali passar o braço. Vamos ver como é que o Sueldes vai fazer para sair dessa, né? Era isso que eu ia falar agora. Ele está bem... Ele se fechou ali. Foi esperto. Foi esperto. Estava ali na posição de quatro apoios. Ele conseguiu se livrar ali. O Sávio já pegou um bracinho ali, mas vamos ver se dá para encaixar alguma coisa. Já abandonou o braço. Já desistiu ali daquela tentativa. Me deu a impressão, quando ele buscou as costas rapidinho, tentar ali com o braço direito passar por baixo do pescoço para já tentar buscar o Mata Leão. Mas foi esperto naquele momento. Agora ele foi uma coisa interessante para o seu aniversário. O assinante pode ver, numa luta de faixa azul, numa posição dessa, você poderia ter uma finalização, certamente. Sem dúvida. No sênior, na faixa preta, tem que olhar bem. Já não conseguiu. Já abandonou, vai tentar outra posição. Então o assinante pode ver que na faixa preta, não é bem assim. Bem lembrado. Já conseguiu levantar o Sueldes Araújo. E aí, nesse momento, por cima, ali o Sueldes Araújo, na meia guarda, vai ter de tentar livrar justamente aquela perna direita que foi travada pelo Sávio Montenegro. Ele tem que tentar estabilizar uma posição para ganhar pontos importantes ali. Vamos ver se ele consegue. Agora na faixa preta que eu falo a você, é mais difícil, né? O Sávio já está percebendo, não vai deixar a perna escapar e se deixar ele vai, já sabe o que fazer depois. Já mantém a meia guarda. Agora o Sávio tenta ali a explosão por baixo e, geralmente, quem está por baixo, nessa tentativa de explosão, de sair, ou na explosão, ou na saída de quadril, tentando justamente fugir dessa posição, o gasto de energia é muito maior. Muito grande. E o Sueldes está resistindo, olha, ele não chegou na final à toa, hein? Agora tentou buscar ali a perna direita. Foi esperto ali. Pegou as costas e escapou. Ele pegou as costas e girou, mas no que girou acabou livrando um pouquinho. Foi o suficiente para o Sávio agora buscar as costas. E ele conseguiu uma vantagem ali, o Sueldes. Dois lutadores muito, mas muito experientes, sem dúvida nenhuma. Essa luta vai ser definida no detalhe. Olha aí, ó. Talvez numa vantagem, numa pontuação pequena, né? Está muito equilibrado. Os dois vão apresentando até aqui uma grande luta. O Apto já está marcando o tempo ali, porque o Sueldes tem que apresentar alguma coisa. Senão ele pode tomar uma punição. Por falta de combatividade. É, de costas está na defesa ali. Se fechou, segurou a aba do kimono. Está segurando ali a manga do kimono. A manga, é. Do braço direito. Nesse momento do Sávio, ó. Que vai se movimentando. Ainda não conseguiu buscar de vez as costas. Veja que ele laça ali. Agora sim, ó. Conseguiu ali com a força do quadril e também do braço direito fazer a alavanca e colocar para baixo. Você viu lá o detalhe, né? Ele colocou o joelho na batata da perna. Mas ele rapidamente, o suelho já deu um jeito de tirar ali, naquela posição. Volta para o meio do... Porque havia saído da área de segurança. Reinício de luta. Olha como vai ali fazendo a movimentação. Pega ali no kimono o Sávio Montenegro. É, mas ali não tem como ele estrangular. É. Ele só ajeitou. Está na posição dos 100 quilos, mas ali acho que é mais para pontuar, para ganhar tempo, para gastar um pouco mais esse relógio. E está passando. Já deve estar perto do final, né? Vamos lá. Instante e sinais. Buscou de novo as costas. Me parece o Sueldis já muito cansado também. Olha, isso é um reloginho. Olha, pesou. Olha lá, hein? Olha lá. Não vai aguentar. Vamos ver. Deu os três tapinhas. No finalzinho da luta, no finzinho, no apagar das luzes, deu o Sávio Montenegro, da GCPP e de Fortaleza. Recebendo aí o cinturão, o Sávio Montenegro. O secretário de esporte de estado lá do Ceará, o Emanuel. E a premiação em dinheiro. Ah, o Sávio está contente, hein? Está bem emocionado, o Sávio. Eu conheço ele e ele conseguiu o título inédito aí que ele tanto esperava. Vamos agora acompanhar no X-Combat. Categoria adulto, faixa azul absoluto. Leve a grande final. Gabriel Souza, de kimono azul, da Grace Barra, de Fortaleza. Encarando Danilo Moreira, de kimono branco, do Projeto Social QG da Luta. Isso aqui é muito legal. Paulo Jesus, eu queria que você destacasse justamente isso. Porque a gente conversava fora do ar antes das nossas lutas. Que algumas equipes levaram projetos sociais para este pan-americano. Ivan, esse Projeto Social QG da Luta, ele é do Major Oliveira. O apelido dele é Major Oliveira, mas hoje ele é Coronel da Reserva do Exército. E ele fez esse Projeto Social, é de Teresina, no Piauí. E eles foram até o Ceará, uma equipe grande. Uma equipe grande. A bandeira deles é Nova União. O Gabriel de Souza, é um atleta que sempre vem forte também nas competições. Quando eu vi ele lutar na faixa laranja, ele ganhava tudo. Agora ele está na categoria adulto azul. Um atleta que promete ser um campeão para a próxima geração. É um atleta que está em ascensão. O Danilo Moreira, eu não conheço bem, é do Projeto Social QG da Luta, do Major Oliveira. E é um garoto que é bem treinado. Não é porque esses meninos em Projeto Social fazem muitas surpresas. Treinam bastante, eles dão muito valor àquilo ali. Então vamos ver o que vai acontecer. Aí o Gabriel Souza. Nesse momento por cima, mas vai tentando ali com o trabalho de pernas, laçar o pescoço, o Danilo Moreira não conseguiu. Tanto que você vê o árbitro ali dando a punição para o Gabriel, porque ele estava pegando justamente na borda da calça. E não pode. Pode pegar na calça, mas não na borda, na parte ali do elástico. Por isso você vê ali o árbitro em duas oportunidades, dando os tapinhas, falando, não, não pode. Buscou as costas o Gabriel. Agora ele ganhou uma importante vantagem ali. Vai girando, vai se movimentando o Gabriel. E agora ali está na meia guarda, ele tem que livrar justamente aquela perna esquerda que está travada. Foi laçado agora pelo Danilo. Agora o Gabriel é um atleta perigoso. Ele tem que se movimentar aí o Danilo. Veja aí, ó. Pro assinante aí o Danilo, que está de kimono branco, e o Gabriel de kimono azul por cima da Grace Barra. E olha só, está na montada, hein. Está na montada, vai tentando virar. Deu as costas, mata-leão encaixado. Mas ali tem que passar a cana ali do braço direito. Vai trazendo, vai se movimentando no trabalho de solo. Está aí. Fim de papo, fim de luta. Vibra demais o jovem Gabriel Souza. O vencedor da Grace Barra, Fortaleza. Recebendo aí o cinturão, o Gabriel Souza. Vamos acompanhar aqui no X-Combat. Na tela do Bande Esportes, Master é a categoria. Faixa preta, peso médio. Final, Nicolas Falcão, kimono preto e faixa verde e amarela. Da Saz Fortaleza, encarando o Eduardo Cunha, kimono preto, da equipe Black. Paulo Jesus. O Nicolas Falcão é da Saz, do Ceará. E o Eduardo Cunha, nós comentamos na luta passada, não tinha lá o Bruno Leandro e o Eduardo Cunha, da Black? Ele é o Eduardo Cunha, que é um dos líderes da academia fundador. E está aí, lutando, é importante, o professor está lutando para os seus alunos verem. E buscando o título aí na Master, né? E nesse momento vai ali, ficando por cima o Eduardo Cunha. Já começa colocando a pressão ali, tenta, mas já desistiu rapidamente de livrar a perna, fez o giro. Outra vez, tem a perna direita muito bem travada pelo Nicolas Falcão. Que vai tentando ali se livrar justamente dessa posição. Muito bem colocada. Ali aquele ajuste no trabalho de pernas do Nicolas Falcão. Vai tentando ali, girar, se livrar, buscou as costas o Eduardo Cunha. Foi muito esperto, hein? Foi muito esperto no que livrou a perna direita. Já buscou as costas, se enturou de novo, trouxe para perto. Continua o trabalho buscando as costas. Irmões, pode custar a luta para ele. Sem dúvida. Pode custar a luta para o Nicolas Falcão. Essa agilidade do Eduardo Cunha. Pegou o Nicolas Falcão de surpresa. Olha aí, vai tentando o trabalho na imobilização. Está aí. Finalizado o Nicolas Falcão. Vitória de Eduardo Cunha. De kimono preto da equipe Black. A direita do seu vídeo vai receber aí agora o anúncio oficial. Está aí. Eduardo Cunha, o vencedor. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua audiência. E você que é fã de Jiu-Jitsu, fique ligado. Pois no próximo episódio você confere os melhores combates do circuito Mairi Poran de Jiu-Jitsu. E para acompanhar tudo o que rola nos campeonatos, é só curtir a nossa página. facebook.com.excombat.tv Bom, eu fico por aqui. Um beijo da Jéssica Biot e até o próximo X-Combat. Jéssica Biot e até o próximo X-Combat.